Cinco, seis agora. Seis. Tá aí, lindinho, uma cueca perfeita. Compraria uma pra cada dia da semana. Nick da Twitch. Ogama, vinte e seis. Não, velho. Não, não, não. Já pode banir já Ogama. Já pode dar 24 horas nele, hein. Já pode dar. Você tá maluco, cara? Vou ficar com a cara em cima, deitado na tua... Sai fora, velho. Sai pra lá. Um, dois, três, quatro, cinco...